Seção inciso 29. Dos elevadores. Artigo 155. Os elevadores, as escadas rolantes e montacargas, são aparelhos de uso público, e seu funcionamento dependerá de licença e fiscalização do município. Artigo 156. Fica o funcionamento desses aparelhos condicionado à vistoria, devendo o pedido ser instruído com certificado expedido pela firma instaladora, em que se declarem perfeitas condições de funcionamento, terem sido testados, e obedecerem as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas e Disposições Legais Vigentes. Artigo 157. Nenhum elevador, escada rolante ou montacargas, poderá funcionar sem assistência e responsabilidade técnica da empresa instaladora, registrada no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia. Artigo 158. Junto aos aparelhos, e à vista do público, colocará ao município uma ficha de inspeção, que deverá ser rubricada, ao menos mensalmente, após a revisão pela empresa responsável pela sua conservação. Parágrafo 1º. Em edifícios residenciais que contém portaria ou recepção, é facultada a guarda da ficha de inspeção junto a estas. Parágrafo 2º. A ficha conterá, no mínimo, a denominação do edifício, número do elevador, sua capacidade, firma ou denominação da empresa conservadora, com endereço e telefone, data de inspeção, resultados e assinatura do responsável pela inspeção. Parágrafo 3º. O proprietário ou responsável pelo prédio deverá comunicar, anualmente, até o dia 31 de dezembro, à fiscalização municipal, o nome da empresa encarregada da conservação dos aparelhos, que também assinará a comunicação. Parágrafo 4º. No caso de vistoria para bítice, a comunicação deverá ser feita dentro de 30 dias, a contar da expedição do certificado de funcionamento. Parágrafo 5º. A primeira comunicação após a publicação desta lei, deverá ser feita no prazo de 30 dias. Parágrafo 6º. As comunicações poderão ser enviadas pela empresa conservadora, quando, para tanto, for autorizada pelo proprietário ou responsável pelo edifício. Parágrafo 7º. Sempre que houver substituição da empresa conservadora, a nova empresa responsável, deverá dar ciência ao município, no prazo de 10 dias dessa alteração. Artigo 159. Os proprietários ou responsáveis pelo edifício, e as empresas conservadoras, responderão perante o município pela conservação, bom funcionamento e segurança da instalação. Parágrafo único. A empresa conservadora deverá comunicar, por escrito, a fiscalização, a recusa do proprietário ou responsável em mandar efetuar reparos para correção de irregularidades e defeitos na instalação, que prejudiquem seu funcionamento ou comprometam sua segurança. Artigo 160. A transferência de propriedade ou retirada dos aparelhos deverá ser comunicada, por escrito, a fiscalização, dentro de 30 dias. Parágrafo único. Cabe ao proprietário também, o prazo de 30 dias, para fazer comunicação em atendimento aos fins previstos no artigo 156 desta lei. Artigo 161. Os elevadores deverão funcionar com permanente assistência de ascensorista habilitado, quando Inciso 1º. O comando for a manivela. Inciso 2º. Estiverem instalados em hotel, edifício de escritório, consultórios ou mistos, salvo os casos de comando automático. Artigo 162. Do ascensorista, é exigido. Inciso 1º. Pleno conhecimento das manobras de condução. Inciso 2º. Exercer rigorosa vigilância sobre as portas da caixa, e do carro do elevador, de modo que se mantenham totalmente fechadas. Inciso 3º. Só abandonar o elevador em condições de não poder funcionar, a menos que o entregue a outro ascensorista habilitado. Inciso 4º. Não transportar passageiros em número superior à lotação. Artigo 163. É proibido fumar ou conduzir acesos cigarros ou assemelhados no elevador. Artigo 164. As instalações estão sujeitas à fiscalização, de rotina ou extraordinária, a qualquer dia ou hora. Artigo 165. É obrigatório colocar no interior do elevador, à vista do público, lanterna de quatro pilhas, em perfeito estado de funcionamento. Artigo 166. Além das multas a serem fixadas por ato do Executivo Municipal, serão interditados os aparelhos em precárias condições de segurança, ou que não atendam, ao que preceitua o presente Código. § 1º. A interdição será precedida pela amarração do elevador com arame ou selo de chumbo, de maneira a impedir o funcionamento. § 2º. O desrespeito à interdição, será punido com multa em dobro e outras medidas a serem fixadas pelo Executivo Municipal. Artigo 167. A interdição poderá ser levantada para fins de consertos e reparos, mediante pedido escrito da empresa instaladora ou conservadora, sob cuja responsabilidade passarão a funcionar os aparelhos, fornecendo, após, novo certificado de funcionamento. Artigo 168. Somente será permitido o uso de elevador de passageiros para o transporte de cargas, desde que uniformemente distribuídas e compatíveis com a capacidade do mesmo, antes das 8 e 0 horas da manhã, e após as 19 e 0 horas, ressalvados os casos de urgência, a critério da administração do edifício. CAPÍTULO V. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS Artigo 169. Poderá o Executivo Municipal regulamentar a presente lei, ou vida, sempre que se fizer necessário, a Comissão Municipal de Urbanismo. Artigo 170. As penalidades aplicáveis pelo descumprimento do disposto no presente Código, consistirão na aplicação de multas, de 01 a 100 UFM' invertido S Unidades Fiscais do Município, a critério da Municipalidade, independente a obrigação de ajustar-se o infrator às disposições da presente lei. Artigo 171. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Artigo 171. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições do município 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 do município. Vamos lá.